Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, aqui você está no seu canal certo, Vida no Sertão Nordestino. Então pessoal, não esqueça aí de se inscrever no canal aí, comenta aí, ativa o sininho de notificação. Aqui nós estamos aqui diretamente aqui na roça, aqui na minha chácara aqui, fazendo a colheita de feijão verde, feijão catador. Estão fazendo a colheita aqui, feijão catador aqui. Comenta aí se vocês gostam de feijão catador, carne seca, carne moída, calabresa, toicinho. Comenta aí como vocês gostam aí. Aqui vocês vão acompanhar a colheita aqui pessoal, feijão catador aqui, feijão de corda. E nós, eu estou aqui mais, não estou sozinho não pessoal, aqui ó. Vamos ali para eu me apresentar para vocês. O sócio aqui do canal, já é quase sócio do canal aqui. Nosso amigo aqui ó, nós já fizemos vários vídeos juntos já. Aqui é só alegria pessoal. Aqui é só alegria, tudo é real, nada é feito e você está no seu canal certo. Olha aqui ó, nosso amigo Faustão aí, dá um oi aí Faustão. Valeu Jato. É Faustão. Vamos comer o feijão. Nossa amiga aí também. Aqui é a mulher do Faustão aqui ó. A coisa aqui dá trabalho, mas depois dá prazer. Nós estamos fazendo a colheita do feijão catador. Olha aí pessoal, nós estamos continuando o vídeo aqui. Aqui nós estamos na panha de feijão catador verde aqui. Olha pra você ver aqui pessoal, aqui é muito, muito trabalho pessoal, mas um trabalho prazeroso. Você saber que você plantou e que é natural, você não botou nenhum tipo de agrotóxico. Não colocou nenhum tipo de veneno. Olha aí ó. Olha aí ó. Tá aqui pessoal, é feijão verde. Tá aqui pessoal, é feijão verde. Olha aí pessoal, feijão catador. Comenta aí se vocês conhecem como feijão catador, feijão de corda. Outra coisa gente, aqui é feijão, vai roxa. E aí ó, vai roxa, vai roxa, vai roxa, vai roxa, vai roxa. Olha aí pessoal, aqui você está no canal certo. Se você gosta pessoal, olha aí pessoal, continuando aqui ó. Estamos fazendo a panha de feijão aqui, catador. Se você está no seu canal certo, comenta aí se você gosta de apanhar feijão catador. Gosta só de comer, gosta só de comer, aqui é só alegria aqui, aqui nós gosta de comer, gosta de empanhar, gosta de plantar, gosta de trabalhar, gosta de limpar. Graças a Deus, graças a Deus, aqui é prazeroso, a gente, a gente saber pessoal, que foi a gente que plantou, saber que o feijão está sem agrotóxico, está só o ouro. Como for trancado e como está comendo, como nós vamos comer. E nós estamos aproveitando aqui pessoal, sozinho, sozinho que entrou aqui, porque a lua, fez uma lua brava aqui hoje. Olá pessoal, então pessoal, não deixe aí pessoal, de me seguir aí, se inscreve aí no canal, compartilhe com seus amigos, ative o fininho. Então, hoje nós estamos terminando aqui o vídeo aqui pessoal, com a colheta de feijão, dá tchau aí Faustão, a mulher. Tchau pessoal, fica com Deus, fica com Deus, fica com Deus, o feijão tira o chapéu para vocês, tchau. Um abraço do seu amigo, do peito.